O Flamengo, os seus dirigentes, melhor dizendo, foram de uma arrogância tremenda quando acreditaram que poderiam ser campeões da Libertadores sem técnico, só nos jogadores. Poderiam ser campeões. O Michel poderia ter feito aquele gol, mas seria algo absolutamente circunstancial e como eu vinha falando já há semana, a única chance do Flamengo era na individualidade. Foi assim que empatou, combinação Gabigol-Arrascaeta, como jogou Arrascaeta, o cara que estava um tempo parado, acho até que na reformulação do time o Flamengo tem que usar o Arrascaeta como eixo do time. E todos tem que girar ao redor dele, no sentido até simbólico da coisa. O que ele fez foi espetacular. Se recuperou, foi para o jogo, fez aqueles jogos anteriores, jogou, deu passo para gol, sempre está nas condições adequadas, porque não houve tempo para ele se recuperar totalmente, e saiu estenuado de campo. Os uruguaios que foram ao estádio lá, os uruguaios, imagino, que tinha brasileiros, devem ter ficado orgulhosos da atuação do seu compatriota, do seu poteano, porque, de fato, ele jogou uma partida das circunstâncias que eu achei muito boa. E um time bagunçado, né? Um time bagunçado. E esse foi o castigo, a arrogância, de achar que podia ganhar sem terra. Ah, mas o Semi não dava mais. Vocês lembram o que aconteceu com o Abel Ferreira em momentos da temporada, que o Palmeiras teve uma sequência de jogos sem ganhar, que o time jogava mal, as eliminações, CRB, as derrotas, né? Para o Flamengo, Defesa e Justiça, para o São Paulo, para o Atlético, esses vários momentos que o Abel Ferreira vinha mal, não foi mandado embora. E nós discutimos isso aqui, ah, o Palmeiras manda embora o Abel, coloca quem? Coloca quem? Traz de volta o Mano Menezes? Não. Existiu o Abel. Então, acho que nisso também o Palmeiras foi mais inteligente, o Flamengo foi mais arrogante. Não se ganha libertador sem técnico, é jogar muito com a sorte. E jogaram com a sorte e tiveram o azar de um jogador caro perder a bola, por desplicença. Mas não sei se o mundo corporativo vai valer para o Andrés Pereira. E não adianta colocar coisa em rede social, não. Errou, errou feio. Erro gravíssimo, imperdoável, que custa muito ao Flamengo. E eu acho que não tem que passar a mão na cabeça, não. O jogador é muito bem pago para cometer uma falha tão grosseira como aquela que ele cometeu.